E eu quero dizer para você, Igreja do Senhor, valoriza o teu chamado, eu, você, nós estamos aqui nesta noite, porque nós temos um chamado, seja qualquer for o chamado, cumpra com a vontade de Deus na tua mão. A minha coração, é sustituir, do meu coração, é fistúrbrio que você pode matar, não, 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 não. Eu não tenho medo, 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 Amigo no céu Preciso de doer Tua coração Vivo só pra ti Amigo no céu 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 E ainda que Eu amo Amigo no céu Amigo no céu Amigo no céu Amigo no céu Ah, a sua é verdade Achei que ébvio Ações Mãe, gente, quando me aflame, não me aflame, não me aflame, não me aflame, não me aflame. O teu preso é esse O teu preso é esse É pra tocar muito invertido de agulha O teu preso é esse Mas não saia Não saia Da tua posição Calma com a bacana Quem vai sair com a beca Quem vai lutar Joga com o braço 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 Já tá trabalhando hoje O teu lar na tua casa É uma corpita O que é teu é teu O diabo Não saia tua Pega 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 O que tá faltando é mulher de salto O que tá faltando é mulher de maquiagem O que tá faltando é mulher de formada O que tá faltando é mulher de formada O que tá faltando é igreja É mulher cheia da graça Cheia da usul Precisando de uma morre A bacana a cheira É uma corpita É uma corpita Solta E você não pode te guardar Eu não sei qual é o filho que soprou O que eu sei é Quem tá do teu lado É Deus Quem tá contigo É Deus E a vitória é tua A CIDADE NO BRASIL